Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, hoje eu tô aqui mais uma vez pra continuar com os nossos objetivos no Pro Piece. Pra quem não sabe, eu iniciei aqui uma minissérie onde o objetivo é pegar o nível máximo, o nível máximo é 1700 e alguma coisa, e também conseguir a Gura Gura Yami Yami Nomi. Como assim? Como assim? Yami Yami Gura 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 Yami Yami Nomi. Basicamente, nesse jogo tem a opção de você utilizar essas duas frutas, ser tipo um barba negra da vida. E isso é bem fascinante, já que é algo que a gente quase não vê em nenhum jogo, por isso eu resolvi criar esse objetivo e iniciar a série, beleza? Bom, do último vídeo pra esse aqui, várias coisas aconteceram, muitas coisas evoluíram, certo? Eu tô aqui nível 263 agora, tô quase nível 300, não estou aqui em Skypiea, mas fiquei aqui por bastante tempo, porque eu gostei bastante de upar aqui, só que agora a gente não consegue mais, por algum motivo eu não consigo pegar mais a Quest, não sei se era um bug, mas eu vou verificar aqui mais uma vez, deixa eu ver se eu consigo... Nossa Senhora, calma aí, calma aí, calma aí, tá, o jogo ainda é muito favorecido de desempenho aqui, calma, sobe. E a propósito, né, eu estou com a Light Light, eu dei sorte de conseguir essa Akuma no Mi, beleza? Ó, eu não consigo pegar a Quest mais, F, F total. Eu resolvi trocar de Akuma no Mi, antes eu tava com a Hihi, e eu resolvi pegar essa fruta aqui, porque eu encontrei ela aqui no mapa, beleza? E foi sucesso pra caramba. Tem outra fruta aqui que eu encontrei, que é a Suki Suki no Mi, mas eu não vou utilizar, né, porque é a Suki. E bom, eu no último vídeo comento aí com vocês sobre a possibilidade da gente dar o All Weekend na Light Light, e é isso que a gente vai fazer. Eu juntei aqui bastante grana, estamos com 300 mil de grana, e também 343 gems, então assim a gente vai conseguir ter sucesso. Minha ilha atual, se não me engano, tá atrás dessa ilha aqui, tá na Ilha dos Gladiadores. A gente já tá quase finalizando aqui o Velho Mundo. Sim, o próprio Isse tem um novo mundo, tem que ser acontecido. Isso pra mim é bem surpreendente, cara. A gente tá quase finalizando aqui, tem bastante coisa pra fazer ainda, óbvio. A gente tem que ir pra essa ilha aqui, essa aqui é a Ilha do Mihawk, se não me engano. Cara, isso é muito interessante. A Ilha do Mihawk, cara. Aqui é a ilha onde o Mihawk mora, tem os gorilas lá e tudo mais, achei isso bem, bem da hora. Não tá aquela coisa mais linda, né, mas é a Ilha do Mihawk. Tem a Ilha dos Piratas também lá, da Caveira, onde o Barba Negra fica. Eu achei isso bem interessante, essas novidades assim, em questão de ilhas. Nossa próxima ilha, se não me engano, é aqui, Marineford, ok? Mas a gente ainda não tá com um level pra ir pra lá, se não me engano é 300 e alguma coisa. Bom, vamos lá pra Marineford pegar a nossa Light Light All Weekend pra gente poder testar. Eu também tenho que testar aqui o desempenho com vocês da Light normal, porque eu não testei. E depois a gente vai pegar o All Weekend, vai custar caro, mas vai ser interessante. Tem o All Weekend da Ice, tem o All Weekend da Light e tem da Rumble também. Então, em breve, eu quero tentar utilizar, ok? Eu já sei onde fica o All Weekend da Ice Ice, tá numa ilha que eu já passei. A Light Light, eu sei que tá aqui, porque eu acabei descobrindo sem querer, tá em cima dessa árvore aqui. Não em cima dessa árvore, em cima desse morro, perto dessa árvore, tá aqui, ó. Legendary Light Master. Ele fica aqui desde o começo. Eu tô há um bom tempo aqui no servidor, né, tô quase três horas zupando aqui. Dá pra ver que spawnou um monte de coisa, spawnou barba branca. Que eu, a propósito, não sei se ele já sumiu, será que ele sumiu ou não? Eu realmente... Ah, tá aqui! Ó o barba branca aqui! Ó o barba branca aqui, calma aí! Toma! Vamos testar nele. Caraca, dá hora que a skin dele tá direitinho, né, velho? A skin dele tá direitinho. Eu não sei o que ele dropa. Vixe, a gente vai morrer. A gente vai muito morrer. Calma aí, ativa aqui o haki. Ele até agora não atacou nada, né? Então, por enquanto tá safe. Por enquanto tá safe, mas ele tem muito life. E mesmo que eu tenha os status aqui da Light em 700 e pouco, eu já vou mostrar pra vocês como que tá meus atributos, ele não toma dano, velho. Então, é uma boa a gente tentar trocar aqui os ataques da Light Light pelo All Weekend pra ver se a gente fica mais forte, porque ela não tá tão eficaz, não. Deixa eu ativar o som aqui do jogo. O jogo está sem som. Beleza? E toma. Beleza? Ok, é. A Light Light não tá tão eficaz. Ela é uma fruta tier S. Então, assim, não é tão ruim, mas também não era pra ser tão podre desse jeito, né? Ok, bom. A gente já viu aqui como é que funciona a Light Light. Já vimos aqui os ataques dela. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos subir aqui e bora pegar a Light Light Despertada. São poucos jogos que tem All Weekend dessas frutas. Certo? Vamos falar aqui. Você gostaria de dar All Weekend no seu poder da Light? Ok? 250 mil e 250 gemas. Então tá tudo ok. E yes. E foi? Let's go. Obtained Light All Weekend. Tá aqui. Ó, já tem uns nomes diferentes. Golden Light Barrage. Golden Light Speed Kick. Golden Sky Light Barrage. E Golden Light Fly. Deixa eu ver esse Fly aqui primeiramente. Vamos ver como é que funciona. Tá. A gente não consegue meio que redirecionar. Ok. Mas... Ok, ok. É, mudou só um pouquinho, né? Mudou só um pouquinho. Talvez esteja mais rápida. A gente também consegue bater com a Light Light. A gente pode testar bater ali nele. Pra ver o que acontece. Certo? Meus statuses estão dessa forma. Vou colocar mais um aqui em defesa. 750 em fruta. Defesa em 40. Eu resolvi upar um pouco o meu life. Porque eu tava precisando. Certo? Vamos lá. Vamos vir aqui no Barba Branca. Vamos utilizar o Golden Light Barrage. Pra ver como que funciona esse ataque agora, mano. Nossa. Ué, mudou alguma coisa? Ou tá a mesma coisa, cara? Porque parece que tá a mesma coisa. Esse ataque era desse jeito. Calma aí. Toma esse ataque aqui agora. Tá. Tá a mesma coisa ainda. Tá a mesma coisa. Sério que esse é o Weekend da Light, velho? Ok. 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 E esse aqui? Mano. Não mudou nada os ataques, velho. Se ela só tá com um som diferente e com uma animaçãozinha diferente, mas de resto tá a mesma coisa. Toma, toma, toma. Eu vou te matar. Vou te matar, Barba Branca. Eu vou te matar. Venha, 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 venha. Se eu der spawn aqui, eu consigo matar a elite boa, né? Que eu fico atacando e saindo, atacando, saindo, voltando, spawnando e tudo. Ah, velho. Eu esperava algo mais diferente, né? Eu tô reparando que só o som tá diferente. Coisas desse tipo. Mas de resto tá tudo a mesma coisa. Tá tudo a mesma coisa, cara. A Light Light aqui também não é uma das melhores frutas pra utilizar. Essa é a verdade. Eu gostei bastante da SS. Tudo bem que SS tem que gostar mesmo, porque, mano, é a SS. Mas das SS, eu gostei bastante do Barba Branca, né? Eu achei uma das mais poderosas, porque é de boa de você atacar, cara. E uma coisa que eu tô estranhando aqui nesse jogo é que, mano, as Loguia, tudo Loguia é fake, velho. Não é possível. As Loguia, tudo Loguia é fake, porque você usa a Loguia e não tem. Você usa esse tipo de fruta, mas não funciona. Isso é bem triste, porque, mano, os NPCs tudo te atacam. Eu não sei se é porque eles têm Haki depois de um certo nível e eu não sei, mas eu preciso fazer esse teste. Eu vou voltar pra ele inicial já já e vamos ver se aqueles NPCs conseguem me acertar. Se eles me acertarem, significa que, mano, é a pior Loguia que eu já vi, porque, mano, é pra pegar os ataques dos que têm Haki, os que não têm, pra ficar de boa. Mano, a gente vai matar o Barba Branca. Bom, se tudo der certo, a gente consegue matar ele. Pelo menos esse Z aqui é um ataque bem forte. O V também machuca bastante, tá ajudando bastante. A gente consegue, mano. Eu acho que a gente consegue. Então, vamos ver se ele dropa Bizento. Toma. Vamos aí, derrotamos? Derrotamos. Não dropou nada. Beleza. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou dar um reset aqui, porque a gente vai nascer perto da ilha que a gente precisa. E vamos ver se ali na ilha inicial a gente não fica tomando dano, né? Se a gente fica safe. Primeiro, deixa eu testar aqui, ó. Bate aí, bate aí, amigão. Bate aí. Ok, tá batendo, ó. Já vemos aqui o erro. Já vemos aqui o erro do game. Certo? Mas não vamos julgar. Vamos pra ilha inicial. E vamos ver se ali eles também me acertam. Se eles me acertarem ali também, mano... Aí não tem o que dizer. Não tem... Todos os personagens usam haki? Não é possível. Vai lá. Diz aí. Se vocês têm logia... Mano... Não faz sentido, cara. Eu tô com uma fruta logia na qual não funciona. Não funciona. Então, já fica a dica aí. Não compensa utilizar uma fruta logia, porque, mano... Não funciona. Você tem que usar paramécia mesmo. Eu vou comprar uma fruta aleatória, mano. Vou comprar uma fruta aleatória. Vamos ver o que vem pra gente. Rapaz, veio algo muito bom. Tipo, uma SS logo de cara. Comi. Dane-se. Comi. Pegando aqui a Yami-yami-yami. Tanto faz. Pegando aqui a Yami-yami. O problema é que só tem três ataques, velho. Só tem três ataques. Isso aí trollou. Aí o jogo trollou muito. Ok. Deadly Dark Ball. Nossa. Deu um dano legal. Deu um dano legal. Deadly. Pum. Tá. Calma aí. Aqui. Tá. Esse aqui é aquele ataque da escuridão lá. Que eu não entendi nada do que aconteceu. E esse é pra acontecer o quê? Slash. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Realmente. Acho que uma das melhores frutas que pra utilizar aqui. Sem sombra de dúvidas. É mesmo. A Gura Gura. Porque, mano. A Light Light eu não curti. A Dark Dark também. Por enquanto eu não curti. Vamos ver depois como é que funciona a Dark com a Gura. Porque por enquanto, mano. Por enquanto a situação tá triste. Por enquanto tá bad, mano. Tá bem bad. Bom. Talvez. Talvez. Outras frutas sejam melhores que essa. Mas, pô. Uma SS. Tão esquisita assim, velho. Tô quase querendo comer essa suki. Pra ver se eu fico invisível. Os bichos não me atacam. Vou fazer isso. Dane-se. Comi. Comi a suki. Vamos ver. Será que eu fico inatingível? Imagina. Se eu ficar inatingível. É sucesso, mano. Consegui bater nos inimigos de boa. Ó. Ativei. Fiquei invisível. Vamos ver. Vamos ver se esse bicho me ataca. Cara. Isso aqui. É o mais stonks possível isso aqui. O mais stonks possível. É isso. Ah. E você não tá dando dano. É claro. Não tem status aqui em espada. Mas, mano. Isso aqui pra mim tá sendo... Tipo. Tá melhor que muita fruta. Tá melhor que muita fruta fazer isso aqui, mano. Eu tô invisível. O bicho não me ataca. Eu tô safe. Tô safe. Ainda posso ativar o haki. Pra dar mais damage. Eu acho. Era pra dar mais damage. Mas, mano. Mais tranquilo que isso. Não tem, velho. A pior fruta tá sendo a melhor pra você utilizar aqui. Porque os bichos não te atacam. Não tem aquela eficácia igual a da Gura Gura. Mas, mano. É só ficar parado. Só ficar parado. Só ver se tem como resetar, mano. Eu não sei se tem código de reset. Mas, eu vou tentar procurar depois. Mas, eu vou colocar aqui em fruta. Colocar aqui status em espada. Vou colocar aqui mais 10. Vai ficar... Ué. Tá. Pera aí. Aí. Ué. Agora tá indo. Agora tá indo. Beleza. 11 aqui, ó. Vamos ver se a situação vai ficar melhor. Vamos ver se a gente vai dar mais dano. Ó. 58. Já aumentou. Se eu colocar todos os status aqui de fruta na Griffon. Eu acho que vai ser mais eficaz. A gente consegue usar esses ataques aqui também. Mano. Tô quase fazendo isso. Tô quase fazendo isso, mano. Acho que esse é o melhor método pra farmar aqui no jogo. É utilizando uma Suki. Que é de boa de você conseguir. E uma espada. Acabou. Enfim. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu não esperava por essa. Mas conseguimos a Light Light Despertada. E testamos a Light Light Despertada. Testamos também a Dark. E agora estamos aqui com a fruta que eu realmente achei que seria horrível. Mas me surpreendeu. Estamos aqui com a Suki Suki Nomi. Bom. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. Tchau.